O programa de aquisição de alimentos frutos da terra do governo federal trouxe novas perspectivas aos agricultores de lagarto no centro-sul do estado. Parte da produção é negociada diretamente com a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. Com a venda garantida, os agricultores cadastrados no programa agora têm maior produtividade e mais eficiência. Plantar e colher, faça chuva ou faça sol, parecia um sonho impossível, mas virou realidade. Na propriedade de um hectare e meio de seu Luiz Barbosa em Lagarto, a 75 quilômetros de Aracaju, a lavoura fica o ano todo assim, verdinha. Aqui, a água vem da irrigação. A irrigação ajuda muito. No verão a gente produz direto. Estou com expectativa boa de dar uma boa produção. Com a irrigação, culturas que não sobreviveriam ao clima do agreste passaram a ser cultivadas em lagarto. Um dos exemplos é o tomate. Aqui nessa propriedade onde nós estamos, são três safras por ano, com uma produtividade média de 60 toneladas por hectare. Esse tomate aqui deve ser colhido em alguns dias e já tem destino certo. Foi vendido com antecedência a um preço fixo. E melhor ainda, por uma boa causa. Uma vez a cada 15 dias, o alimento que sai do campo vem parar nesse depósito. Esta é a Associação dos Produtores do Perímetro Irrigado do Piauí. Aqui tem de tudo um pouco. Macaxeira, batata, mamão, tomate, verduras. Os alimentos são distribuídos para oito instituições de caridade. Uma delas é o asilo onde trabalha o seu José. É ele que vem aqui duas vezes por mês para buscar a encomenda. Foi a coisa melhor que fizeram foi isso. Esses alimentos para o Asilo Santo Antônio. Tudo de qualidade. Aqui nós recebemos eles 15 em 15. Esses alimentos vão servir para muita coisa lá. Cada produtor recebe R$ 4.800. Em troca, entrega o alimento por um preço de mercado. No caso do tomate, por exemplo, o valor por quilo é de R$ 1,20. Se a gente fosse vender no mercado, a gente ia passar para o atravessador. O atravessador não ia comprar pela metade do preço que a gente vende aqui. É a metade. Então a gente não ia ter nenhuma vantagem comparando esse programa. A vantagem seria todo do atravessador. E quem ia comer mais caro, na verdade, era o consumidor. Com preço fixo e sem atravessador, seu Luiz sabe bem quanto vai ganhar. Se você tem o dinheiro garantido, você já tem a despesa segura. Então é muito importante esse incentivo do preço garantido. Bom ele se comprasse a produção inteira. Aí seria melhor ainda. Mas essa parte que ele compra já ajuda muito. São 68 produtores. Desses, 25 cultivam orgânicos. O processo orgânico é um pouco mais difícil. O trabalho é muito maior que eles têm na propriedade. Inclusive, o aumento de pragas e doenças faz com que ele perca uma parte da produção. Então, esse valor que é comprado é crescido em 30% em relação ao valor do convencional. Mesmo sendo uma forma de produção um pouco mais difícil, por que tem esse interesse tão grande de estimular a participação? Olha, o interesse maior é para a saúde da população em geral. Principalmente das pessoas que recebem esses alimentos. Então, o alimento orgânico é muito mais saudável, muito melhor para a natureza, certo? E muito melhor para as pessoas que consomem esse alimento. Sem agrotóxico, sem adubos ou defensivos químicos. Que ajuda muito para as pessoas terem uma vida melhor, uma vida mais saudável. A comida também vai para casas de família. Nessa outra associação, são 100 pessoas cadastradas para receber alimentos. Quando o carregamento chega, todo mundo vai para a fila. Eu acho bom, né? Bom demais. Fico contente. Já é uma ajuda. Muito bom, né? Porque quis e quis eu estou aqui pegando, né? Já economiza mais uns 40 reais na feira toda semana, né? Muito bom. Gostei mesmo desse projeto. Alimento produzido na vizinhança, graças à irrigação. Sem água não existe plantação, não existe fartura, não existe riqueza. Uma extensão dessa área vai beneficiar muito mais produtores e muito mais famílias. É uma parceria que todos vão sair ganhando. Quem planta, colhe e distribui recebe a garantia do que investiu e recebe também algo que não é material, mas é muito valioso. Acho que a gente se sente muito feliz, preenche o nosso coração, preenche nossos olhos. E é uma felicidade enorme. A gente não tem nem palavra para se expressar diante de um momento como esse. A felicidade do povo, né? Da família, das crianças, que só tem... Só o sorriso dele já é gratificante para nós. Já é tudo.